Banda de Vassa, Rua Patagônia, bairro da Penha, cidade maravilhosa, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Baião da Penha de Davi Nasser e do maestro Gui de Moraes, maravilhosamente bem interpretado por Luiz Gonzaga, o Gonzagão, o rei do baião. Uma das grandes canções que falam bem do nosso bairro e da sua maior festa, que é a maior festa do Brasil ao longo de toda a nossa história. A festa da Penha. Demonstrando a minha fé, vou subir a Penha a pé pra fazer uma oração. Vou pedir à padroeira, numa prece verdadeira, que proteja o meu baião. Penha, Penha, eu vim aqui me ajoelhar. Venha, venha, trazer paz para o meu lar. Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar. Mas dê bênção padroeira, pra essa gente brasileira, que quer paz pra trabalhar. Penha, Penha, eu vim aqui me ajoelhar. Venha, 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 trazer paz para o meu lar. Nossa Senhora da Penha, fazei florescer em nossos corações os lírios da pureza, as violetas da humildade, as rosas da caridade. Nesse centenário de emancipação do bairro da Penha, nesta festa, que é a mais antiga festa do Rio de Janeiro e uma das mais antigas festas do país. Festa de Nossa Senhora da Penha, 1728, que é comemorada nos meses de setembro, outubro e novembro. E também pelo dia da Penha, que é comemorado no mês de julho, no dia 22 de julho. E neste ano, está completando o centenário de emancipação do bairro da Penha, dia 22 de julho de 1919. Foi criado o decreto que transformou o distrito da Penha em bairro da Penha. Decreto 1376, de 1919. Transformou o distrito da Penha em bairro da Penha, emancipado da freguesia do Irajá. E por isso nós estamos aqui, para falar um pouco sobre a nossa comunidade. Dentro daquilo que nos foi possível viver, conviver com essas personalidades marcantes da nossa comunidade carioca, deste bairro tão querido que é o bairro da Penha. Algumas curiosidades passam pela minha memória, que eu vivenciei durante quase 70 anos no bairro da Penha, vi coisas maravilhosas nesta comunidade. Dentre elas, a primeira vitória em corrida de kart, em torno da Praça Santa Emiliana, no IAPI da Penha, com o Barão, com o Ilcinho e Emerson Fittipaldi. teve a sua primeira vitória de kart aos 16 anos, no circuito Kart, Rio de Janeiro e a PEI da Penha. Ali também vi dezenas de corridas oficiais da Federação Metropolitana de Ciclismo. Outras curiosidades na Penha presenciei, que marcaram profundamente na minha existência. O projeto Aquários, no Parque Ari Barroso, com Isaac Karabitschewski, Arthur Moreira Lima e João Carlos Barroso. Foi marcante. Uma outra coisa marcante, mas que poucas pessoas conhecem e sabem dessa história, foi o ônibus Penha Tiradentes. Existia um ônibus na linha, que não era da linha, pertencia a um único proprietário. O senhor Arnaldo Briani, o famoso vovô Pedro, o pai de santo, que cuidava de Getúlio Vargas, o presidente da república e toda a sua equipe, que era o maior babalorixá do Rio de Janeiro, sendo o segundo Joãozinho da Gomeia. Ele tinha uma lotação, um ônibus, né, naquela época, Penha Tiradentes. E, como trocador, ele tinha um rapaz, ainda era calouro naquela época, chamado Orlando Silva. Então, esse querido vovô nunca passou dos 40 quilômetros, nunca teve uma batida no seu automóvel. Seu carro era o mais preservado da linha e ele não tinha dependência de ninguém, ele era independente. Por isso, ele botava o ônibus a hora que ele quisesse, quando quisesse, como quisesse. E sempre da melhor maneira possível. Nosso querido Arnaldo Briani, o vovô Pedro, o pai de santo de Getúlio Vargas, dirigia calmamente o seu veículo. E, detalhe importante, tanto na Praça Tiradentes quanto na rua Montevideo, existia uma linha só para o ônibus do vovô. As pessoas idosas, os doentes, as gestantes, as pessoas sensatas e as famílias, só queriam viajar no ônibus do vovô, as pessoas que não tinham pressa. Por quê? O vovô não passava de 40 quilômetros. E o detalhe, dirigia educadamente, soltava cada passageiro, deixava subir cada passageiro com um carinho extremo, que era só dele. E o que o vovô fazia mais? Além de passar receitas, pois ele era um curandeiro e curava muita gente, haja vista que no seu templo, em Brás de Pina, faziam filas homéricas gigantescas e todos eram curados de tuberculose, de N-doenças, graças aos famosos chás e gemadas do vovô. Então o vovô dirigia o seu ônibus calmamente, levava mais tempo que os outros ônibus, porque ele ia a 40 quilômetros e voltava a 40 quilômetros, sempre só com pessoas sentadas, não levava ninguém em pé, era um gêntrimão, um cavaleiro. E o mais importante disso tudo, o seu trocador ia cantando. E quem era ele? O maior cantor do Brasil de todos os tempos, segundo a crítica da MPB, chamado de o cantor das multidões. Orlando Silva era o trocador do vovô. Essa é uma história fabulosa que só existe na penha. Quem era o vovô além disso? O vovô era também um músico. Tocou com o Luiz Americano, um dos grandes músicos do Brasil, ele fazia parte desse conjunto. Então essa história para mim também é marcante. E centenas de outras histórias marcantes. Por isso, eu resolvo, além das curiosidades, falar para vocês daquilo que eu vivi, personalidades e fatos importantes do bairro da Penha. A Igreja da Penha, sem dúvida, é o maior marco. A Festa da Penha, outro gigantesco marco do Brasil. Falar sobre a Igreja da Penha e a Festa da Penha ficaria o dia todo aqui, não chegaria nem à metade, pois são centenas de anos de festa. Mas o mais importante é que a Penha não é só a Igreja da Penha. A Penha tem o Parque Xangai, tem o Parque Arribarroso. Tem também o Complexo da Penha, a Vila Cruzeiro, o Bairro Dourado, o Grotão, a Fazendinha do IAPI da Penha, o Largo da Penha. Também nós temos o Conjunto Residencial do IAPI da Penha, que é um conjunto criado para ser modelo e padrão do Brasil. A Fábrica de Couro do Curtume Carioca. Tivemos o Matadouro da Penha, o Campo da Boiada, com 16 campos oficiais de pelada, onde surgiram dezenas de craques. Temos o BRT 1 e 2, a Praça Caí, a Praça Americana, a Praça São Lucas. Grandes clubes na Penha marcaram presença durante a nossa história. Centro Cívico Leopoldinense, Greip, 30 de Maio, Lespam, Cefam, Casa do Marinheiro, Jacurutã, Curtume Social Clube, Penha Clube, Rotary Clube. Também entidades importantes do bairro da Penha, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Corpo de Bombeiros da Penha, os Correios, supermercados diversos, a Associação Comercial Industrial da Leopoldina, a CIL, a Sociedade Amigos da Rua dos Romeiros, a SARA, a AMAPI, a Associação de Amigos da Penha, o Lions Club e o Rotary Club, com a Luísio Montechiari, que foi presidente de todas as farmácias do Rio de Janeiro, quem criou essa ideia da união dos farmacêuticos. A Luísio Montechiari dirigiu a farmácia Biscaia e criou o Banco de Cadeira de Rodas para ajudar as pessoas deficientes. Além disso, um engenheiro notável que fez o nosso palco gigante lá no alto do Morro da Penha, no santuário. Para quem não sabe, nós temos lá uma concha acústica maravilhosa, uma das maiores do Rio e mais bonitas, bem localizadas, panorâmica, feita por a Luísio Montechiari. Além disso, nós temos outros diversos clubes. Também não podemos deixar de falar dos nossos cinemas. Vários cinemas aqui no bairro foram marcantes, como Penha e também, o maior deles todos, o Cine São Pedro. No Cine São Pedro, outra curiosidade brilhante para o nosso bairro, a presença da cantora internacional, Brenda Lee, que cantava Jambalaia, fez um show ao vivo no Cine São Pedro. veio no Brasil só para isso e também se apresentou na TV Rio. Isso para nós é algo notável, estava a história do nosso bairro. Brenda Lee no Cine São Pedro. Foram os dezenas e dezenas de filmes maravilhosos durante toda a sua existência. Deixou saudade o Cine São Pedro. Também não podemos deixar de falar das várias igrejas do bairro. A Penha não tem só a Igreja da Penha. Nós temos várias igrejas de N denominações, todas importantíssimas, todas levando multidões para a fé. Todo mundo é importante, cada qual no cimetier. Então, a gente não pode deixar de falar da Igreja do Bom Jesus da Penha, da Igreja de Categeró, da Igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Temos que falar sempre da importância da Penha nesse aspecto de fé. Uma igreja como a Luterana, a Metodista, a Presbiteriana, a Batista, Nossa Senhora da Cabeça, a Igreja do Reino Universal, a Igreja Assembleia de Deus, a VEC, Vitória em Cristo, do grande Silas Malafaia, a Igreja Católica Brasileira da Penha, do Bispo de Maura, hoje Nossa Senhora Menina. Também, dentre outras igrejas, não vamos falar de todas, vamos falar de algumas, mas vocês sabem que todas elas são importantes, assim como os artistas. Os nossos artistas são centenas de artistas maravilhosos. Resolvi citar algum, só para que os novos tomem conhecimento de grandes artistas que por aqui passaram. Primeiros artistas que foram na Festa da Penha. Ficaria aqui o dia todo falando, porque a cada Festa da Penha eram dezenas e dezenas de maiores artistas do Brasil. De Angela Maria, Nelson Gonçalves, Calbi, todos vieram da Penha. Portanto, só tenho que exaltar Mário Xavier, que era da Rádio Nacional, Sebastião Alvim, que trouxeram esses maravilhosos artistas ao nosso bairro. Foram centenas de artistas, homens e mulheres, bandas e conjuntos, que se apresentaram na Festa da Penha. Agora os artistas nossos, aqueles que nascem aqui, que moram aqui, que vivem aqui. José Ricardo, grande ídolo da Jovem Guarda. Evaldo Braga, sorria, meu bem, sorria. Vitor Hugo, que ganhou o programa Grande Chance. Hélio Justo, grande compositor da Bossa Nova. Ivan, compositor, que a sua música foi em primeiro lugar no Festival de Samba com Oswaldo Nunes, no Maracanãzinho. Beto Sem Braço, Jovelina Pérola Negra, azeitona do grupo Transa Samba aqui da Rua Patagônia. Os belgas, os sambeiros de Mila do Cavaco, o grande compositor Dequinha, Tio Elinho, o elegante do samba, Conjunto Aeroporto, Mauro e os Canibais, Nanda Félix Cunhã, Jorge Soares, Curso das Frutas, Toninho Tropical, Walter Coragem, Jalmir Talismã, Dida, do Cacique de Ramos. Dida é o autor daquela música, Chora, Não Vou Ligar, Araia-raia. E além disso, tantos outros cantores e artistas, como José Mauro, Adalto Guerra, Maurição e o grande Maurício Carrilho, o maior gênio do chorinho atualmente no Brasil. maior sucesso fora do Brasil, principalmente no Japão. Além disso, vamos falar agora dos nossos desportistas. Desportistas marcantes da Penha. Antônio do Passo. Antônio do Passo sempre se dedicou ao esporte com a sua família, a família do Passo. Além de ajudarem no Hospital Mário Creife, Antônio do Passo fez também a sua carreira no esporte desde o Olaria até o Vasco da Gama e a Seleção Brasileira. onde foi o chefe da delegação do Brasil nas Copas do Mundo. Outro grande destaque da nossa área, Otto Glória, que era do Centro Cívico Leopoldinense, campeão de basquete, se tornou técnico de futebol, chegou a dirigir a seleção de Portugal. Grandes desportistas na Penha, Alfredo Castro, Carlos Gachê, Ronaldo Castro, Mário Verrico, Clébio Figueiredo. Também temos que falar de Elis Gerbasi com a sua academia, a cantora Sônia Santos. Temos que lembrar o jornal A Voz da Penha, o Rio Suburbano, de Alberto Barbosa da Fonseca, de Mário Xavier, de Sebastião Alvim, da cantora da Penha Nair Araújo, dos colégios França Júnior e da Escola Jardim de Infância da Tia Ruth, no Greipe e a PEI da Penha. Queremos lembrar das grandes atividades do projetista da CEDAI, filho do primeiro funcionário da CEDAI, Esgotos Penha, nosso querido Luiz Pereira da Silva, um dos maiores comunitários de todos os tempos do nosso bairro, a quem devemos muitas das obras que hoje existem, desde o PEU até o incentivo a esta festa. Queremos também dedicar um espaço para a Barraca do Angu do Gomes, que era a delícia do nosso bairro, o nosso caldo de cana, o raspa-raspa, o pastel, o churrasquinho. Também queremos falar dos nossos restaurantes, restaurantes da Penha, Grauna e Las Palmas. E não podemos deixar de citar a família Lobo Júnior, que tanto fez pela nossa área, tanto pela Penha, tanto por circular da Penha. Desde o hospital Getúlio Vargas até o Parque de Barroso, devemos a dádiva a família Lobo Júnior, que fez a doação desses terrenos. Não podemos também esquecer a Biblioteca Escolar Municipal da Penha, que está aí há 40 anos abrilhantando a nossa comunidade. Ao escotismo e ao bandeirantismo de Dona Zélia do Amaral, a 11ª RA, que há 50 anos vem administrando o nosso bairro, cada época com gestões diferentes. também nunca é demais lembrar João Lima, historiador da Leopoldina e falarmos também de curiosidades da Festa da Penha que ficaram marcantes para nós e para as pessoas que aqui vinham nos visitar, com a peteca e o cordão de balas, as cocadas deliciosas e os santinhos que eram oferecidos durante o evento da Festa da Penha. Uma outra marca importante do bairro da Penha, a Praia das Moreninhas, as Feiras Libres, tanto de um lado quanto do outro. A Academia Valéria Moreira, 45 anos em prol da dança, do balé, da cultura e da educação. E temos que lembrar de Vera Lúcia Couto, a primeira mulher negra Miss Guanabara. Lembramos também do bonde, antigo bonde Penha e da garagem do bairro da Penha. o trem Maria Fumaça, o trem Maria Fumaça que foi marcante na área da Leopoldina e também o ônibus chifrudo que durante uma época substituiu, o ônibus chifrudo que substituiu os bondes foram marcantes também na área da Leopoldina. E não podemos deixar de falar disso que nós estamos vendo aqui. os nossos prédios novos que estão no bairro da Penha. São vários apartamentos transformando a cara da Penha graças ao quê? Ao PEU, Plano de Estruturação Urbana que foi aprovado devido às lutas de pessoas como Alberto Barbosa da Fonseca, Luiz Pereira da Silva e tantos outros que queriam uma Penha melhor, mais organizada. também queremos falar dos campos de Pelada, o campo do Penha, o campo do Maravilha, o campo do Ordem e Progresso, o campo da Boiada, os campos da Marinha. E não podemos esquecer o futsal, o futebol de salão que teve no Greip o seu grande campeão na década de 50 e também do grande destaque do futebol de salão da Leopoldina, Carlos Schinelli. Falamos também do nosso chorinho da Penha, do meu cantinho, Clóvis do Violão e dos shows maravilhosos que aconteceram na Rua dos Romeiros de Largo da Penha. Portanto, é importante lembrarmos as nossas escolas, o Colégio Normal em Corlira, o Colégio Ponte Agrolongo, a Escola Municipal Presidente Eurico Dutra, Colégio Gomes Freire de Andrada, o Ginásio Filadelfa Azevedo, a Escola Leonor Coelho, a Escola Nossa Senhora do Brasil, a Escola Mário Creife, a Crestia Rute, a Escola Santa Isabel. Outro fato marcante do bairro da Penha que foi conhecido no Brasil todo foi a Folia de Reis, Estrela Dalva do Oriente, dos Mestres Geraldo Teodoro e Orozimbo, o Grupo de Capoeira do Mestre Touro, na Corda Bamba, os blocos Roxinol do Grotão, Magnatas, Passa Régua, Pantera Cor de Rosa, Cheiroso, Vai Barrar, Aimoré, Petizes da Penha, Banda de Vassa e etc. São dezenas e dezenas de curiosidades e de fatos marcantes criados pelo povo nesses 100 anos. Apenas aqui um resumo, bem pequeno resumo de 100 anos. Não se pode falar que 100 anos é apenas duas páginas. Em duas páginas nós falamos tudo isso sobre o bairro da Penha. Vejam como é importante esse bairro. Um bairro que precisa do seu amor, do seu carinho, da sua participação. Quem participa nunca está só. O povo unido e organizado conquista seus direitos. Ao chegarmos ao centenário, aos 100 anos de emancipação do bairro da Penha, queremos lembrar a necessidade de todos participarmos cada vez mais em prol da organização, da paz, do amor, da justiça, do progresso, da cultura e da educação e da saúde no nosso bairro. Sobre a saúde, não podemos deixar de falar do Hospital Getúlio Vargas e também do Centro Municipal de Saúde e das clínicas da família. Portanto, a todos vocês, citados aqui ou não, às vezes por um esquecimento, porque foi muita pressa para fazer em cima da hora um apanhado, mas eu quero dizer a todos vocês a gratidão de cada morador que aqui reside por ter amigos e amigas, companheiros e companheiras, moradores que amam o nosso bairro e como essas personalidades que aqui estão fizeram tanto pelo nosso bairro e que outros continuem a fazer. Saudamos a todo o povo da Penha, assaltamos o nosso bairro. Viva a Nossa Senhora da Penha e obrigado à banda devassa que é da Penha e sempre está presente em todos os nossos eventos. Felicidades para todos, salve o dia do bairro da Penha que é 22 de julho de 2019, 100 anos de emancipação da freguesia de Ibrajá. Valeu!